A Excellence Aparelhos Auditivos está em novo endereço, oferecendo a você a tecnologia com os melhores profissionais, que vão lhe ajudar a redescobrir o prazer de ouvir bem. Agende uma avaliação com os profissionais da Excellence. Escute a vida no máximo. Excellence Aparelhos Auditivos, em novo endereço. Rua Júlio Conceição, 296 Loja 4, Térrio, na Vila Matias, em Santos. Na unidade do prédio da Clínica Multimagem.